Os produtos que hoje nós temos aqui, não tínhamos antes no piso de loja, são os setores de flores. O shiitake, que também não imaginávamos que ia trabalhar com esse produto, achávamos que não atendia o nosso público e com essa parceria conseguimos fazer acontecer e os clientes estão satisfeitos. Trabalho com cogumelo, com shiitake, há cerca de um ano e meio. Antes da pandemia, nossa média de venda, falando em bandejas, cerca de 800 a 1.000 bandejas por semana, na primeira semana da pandemia, essa demanda caiu 90%. Posterior a isso, surgiu a oportunidade de um projeto da Secretaria de Agricultura de São Paulo e através da rede Beira Alta, a rede de supermercados na região de Embu das Artes, onde surgiu a oportunidade de fazer a venda direto para eles e que nos ajudou bastante. Já era um projeto que tínhamos já no nosso planejamento para fazer a colocação da nossa marca no mercado, chegar mais perto do consumidor final. E esse projeto nos ajudou a chegar mais próximo, a escoar também a demanda, incrementou a nossa venda. Uma plataforma muito boa, que traz bastante recursos para você poder abrir o seu leque de fornecedores, atingindo melhor para você ter um preço melhor no seu ponto de venda e também uma variedade melhor com uma qualidade muito boa. A utilização dessa plataforma é muito bacana porque ela é prática e objetiva. Então, qualquer comprador ou dono de estabelecimentos, mercados, consegue fazer o acesso para poder fazer o pedido e chegar o produto até a loja. E com toda essa praticidade que hoje essa plataforma vem, acaba facilitando essa união para poder atender melhor o cliente final e aproximar o campo da área de venda.